Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como sempre, eu prometi pra vocês que ia estar trazendo mais vídeos de maquiagem. Estou trazendo este vídeo hoje pra vocês. E o legal deste vídeo é que os produtos que eu estava utilizando hoje foram escolhidos pelos seguidores do Instagram. Sim, gente, eu deixei várias enquetes lá. E aí, os seguidores votaram nos produtos que eles querem que eu use no vídeo de hoje. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanhe por lá também, que eu estou sempre por lá. E vou começar fazendo essa maquiagem hoje pelos olhos, tá? Não é sempre que eu começo pelos olhos. Às vezes eu começo pelo rosto, né? Pela base e tal. Mas hoje, como eu quero fazer um olho bem lindo... E eu não pedi pra vocês, gente, pra escolherem o primer de sombras. Então, no lugar de primer de sombras, eu vou usar corretivo. E na enquete que eu deixei no Instagram, eu deixei essas duas opções aqui pra vocês escolherem qual vocês gostariam que eu usasse. E qual ganhou? Tcharam! Esse ganhou! Gente, como vocês podem ver aqui, ó, na porcentagem, vocês escolheram este corretivo aqui da Maybelline, que ganhou com 55% dos votos. Então, eu vou começar utilizando ele como primer de sombras. E olha só, gente, ele tem esse aplicadorzinho aqui, ó. Ele fala, gente, que ele é alta cobertura. Super stay, alta cobertura. Então, eu vou começar aplicando aqui, ó. Olha como eu tenho muitas veias aqui, gente, roxinhas. Aí, eu vou aplicar aqui. Com a esponja úmida, eu vou esfumar o escorretivo. Olha como ele cobriu as veias que estavam bem aparentes, gente. Muito bom, né? Vou esperar ele secar um pouquinho. E já vou começar aqui mostrando pra vocês as paletas de sombra. Eu deixei duas opções pra vocês. Eu deixei essa daqui, que é da Urban Decay, a Naked. E essa daqui, que é da Tarte. E vocês escolheram essa aqui, gente. Como vocês podem ver na foto aqui, ó. Ela foi escolhida com 53% dos votos. Mas eu vou mostrar pra vocês como é essa daqui, ó. Essa aqui da Naked. Olha que linda, gente. Essa paleta. Maravilhosa, né? Pois bem. Mas vocês escolheram por essa, então vou utilizar essa daqui. Mas ela também é maravilhosa. Olha isso. Gente, ela é muito linda. Ó, todas essas cores aqui são sem brilho. E essas quatro aqui do cantinho, elas têm brilho. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem. Olha aí. Linda, linda, né? Então agora eu vou começar nos olhos. Amores, e com esse pincel aqui, ó. Bem fofinho. Eu vou começar aplicando a cor mais clarinha da paleta. Olha como é pigmentado, gente. Eu vou aplicar aí a mais clarinha, porque é como se estivesse selando o corretivo na minha pálpebra. Porque aí quando eu for aplicar as outras cores, vai ficar bem mais fácil pra mim poder esfumar, entendeu? Então fica aí essa dica pra vocês. Passem o primer na pálpebra e depois passem assim, ó. A sombra mais clarinha. Ou então também pode ser o seu pó. O pó translúcido. Translúcido, translúcido não, né? É translúcido. Amores, agora vamos pegar essa cor aqui, ó. Do lado da cor bem clarinha. Olha só a pigmentação dela. E eu vou aplicar aqui, ó. Vou dando leves batidinhas aqui no cantinho, ó. Leves batidinhas. Ela é uma cor clarinha. E aqui eu já vou esfumando. Vou pegar um pouquinho mais. Ó, eu vou aplicando, dando batidinhas. E vou esfumando. Ó, movimentos circulares assim, ó. Bem de leve, vai vendo. Já vai dando uma profundidade. Vou levando aqui pra cima também, perto da sobrancelha, ó. Esfumando pra tirar todas as marcações, tá? Bem de leve o pincel, tá, gente? Ó, bem de leve. E se a sombra for boa, fica super fácil pra gente esfumar. Olha isso, homem, gente. Amores, eu tenho aqui esse negocinho de prender o cabelo. E eu tinha esquecido de colocar. Nem blogueirinha. Colocar aqui pro cabelo não ficar atrapalhando. Se bem que eu não tinha nem lembrado. Agora que eu lembrei, né? Mas vamos usar, gente. Olha aí, ó. Fica bem melhor assim, né? Agora eu vou passar o marrom escuro no cantinho. Ó, no cantinho externo aqui da pálpebra. Vou pegar um pouquinho. Olha! Uau! E vamos aplicar aqui no cantinho externo. Nossa, gente. Ele é bem... Bem pigmentado essa cor. Vou pegar um pincel mais fofinho aqui pra mim poder esfumar, ó. Vou voltar com o mesmo pincel, porque pelo que eu tô vendo aqui parece que tá ficando um pouco manchado. Então vou tentar tá esfumando aqui, gente, pra tirar 100% das marcações. Porque eu não quero que fique forte. Eu só quero que fique um pouquinho mais escuro aqui no cantinho externo. Ó, tá vendo? Tão ficando meio manchado. Vou tentar dar uma trabalhada nessa sombra aqui. Ó, apliquei mais. Vou dando as batidinhas. Prontinho, gente. Tá estranho, mas depois, no final, vai ficar legal. Eu vou fazer agora do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou fazer desse lado. Olha, gente. Primeira vez que eu tô usando essa sombra, tá? Essa paleta aqui, ó. Primeira vez que estou usando hoje, junto com vocês. Vamos ver aí, gente, ó. Vou fazer aqui do outro lado e já volto. Amores, passei máscara de cílios e já coloquei os cílios postiços nesse olho aqui, gente. Olha como que um cílios postiços faz toda a diferença na maquiagem. É incrível. Olha isso. Gente. Olha só. Sério, eu fico encabulada toda vez que eu coloco cílios postiços, eu fico assim, ó. Admirada. Mas, enfim, olha só. Eu coloquei pra vocês escolherem no Instagram essas duas máscaras de cílios. Essa daqui é da Tarte. Essa daqui é aquela bem famosona, né? Da Too Faced. Better Than Sex. E essa daqui é Big Ego. E aí, vocês escolheram... Deixa eu ver qual vocês escolheram aqui. Olha aqui, gente. Vocês escolheram essa aqui, ó. Com 52% de votos. E olha só o aplicador dela, como que é, ó. Ó. Bem grosso, né? Dá até medo de borrar, porque meus cílios são bem... Bem pequenininhos. E o meu olho, por ter a pálpebra gordinha, qualquer coisa eu borro tudo. Então, eu passei aqui nesse, antes de colocar os cílios por X, pra poder dar mais volume. Vou passar também nesse aqui, pra dar bastante volume. E olha o que eu falei pra vocês, gente. Por que que eu ia fazer o olho primeiro, ó. Que cai sombra aqui. E aí, depois a gente fica tudo borrado. Eu gosto de deixar a pele assim, ó. Quando eu faço um olho... Principalmente quando eu faço um olho mais elaborado. Aí sim que eu gosto de deixar a pele mais assim, mais bonita possível. E, ó. Passar bastante máscara. Eu gosto de passar assim também, gente. Pega aqui de cima, roda ela, ó. Vai rodando e passa. Tá vendo? Por quê? Às vezes você passa sombra aqui em cima. Principalmente quando é clarinha. Ela cai nos seus cílios. E aí, se você não passa assim, os seus cílios não vão ficar bonitos. Não vão ficar todo pretinho, todo cheio, volumoso. Entendeu? Eu dei uma borradinha em cima do delineado, mas... É só passar um cotonete que sai rapidinho. Só que aí tem que esperar secar. Tá, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Borrei um pouquinho aqui na hora que eu puxei. Justamente porque, ó. É bem grande esse aplicador. Mas, enfim. Pronto. Rímel aplicado. Agora eu vou aplicar os cílios puxiços. E já volto pra gente poder fazer a pele. Vou limpar a pele. Vou usar esse lencinho aqui, ó. Da Pixi. Olha como cai sujeira. A gente pensa que não. Mas olha só, gente, ó. Olha isso. Tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer os olhos primeiro. Ó. Vou limpar aqui direitinho. Vou passar um hidratante. E volto aqui pra gente poder finalizar a pele. Finalizar não, né? Pra gente poder fazer a pele junto. E vocês decidiram, entre esses dois olhinhos aqui da Farsali, vocês escolheram... Esse aqui, gente, ganhou com 52%. Ele é um óleo, gente, que tem umas partículas de ouro, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Ai, vai pingar. Mas, olha só. Uma gotinha de um lado, outra aqui do outro. Um na testa, um aqui. Agora eu vou espalhar. E dá um tempinho. Ai, gente. Agora eu não sei. Eu acho que eu deveria ter usado o primer antes desse óleo. Vixe, Maria. Amores, eu pedi pra vocês escolherem entre esses dois primes aqui. Esse aqui é da Urban Decay. E esse aqui é da Benefit, que eu estou louca pra testar esse aqui. E vocês também ficaram na dúvida. E ficou, gente, 50%, 50%. Empatou. Vocês acreditam? Só que é o seguinte. Como eu já usei o óleo, eu não vou usar primer, gente. Porque senão, né, vai acabar virando um barro de tanto produto no meu rosto. Já vou ir direto pra base, tá bom? Depois, em outro vídeo de maquiagem, eu testo com vocês esse aqui. E olha só. As bases que eu coloquei pra vocês escolherem foi essa aqui da Lancome e essa aqui da Dior. E a que ganhou foi essa, essa aqui, gente, que vocês escolheram. Então, vou aplicar ela com a esponja. A esponja tá aqui umedecida. E olha só, ela tem pump, essa base. Deixa eu mostrar pra vocês qual é a minha cor, pra vocês saberem. 0,30, tá bom? E, ó, vou colocar aqui na esponjinha. E vou passar... Eu ia passar de um lado do rosto só pra vocês verem a cobertura dessa base, gente. Vou passar aqui só do lado do rosto. Achei que eu tinha colocado muito, mas... Acho que vai dar pra vocês terem uma noção da cobertura dela, tá? Ó, vou aplicando. Olha a cobertura dessa base, gente. Ó. Olha como eu tenho muitas pintinhas, muitas manchas. E a cobertura dessa base é ótima. Olha, perfeita, né? Agora eu vou finalizar a aplicação. E como eu já fiz o olho, é uma dificuldade pra gente poder passar aqui sem borrar, gente. Acho que vou até precisar de um... De um pincelzinho pra me ajudar aqui nessa aplicação. Bem, tá bom? Mas eu quero minha mente My... Amém. E agora eu vou voltar com o corretivo que vocês escolheram da Maybelline e vou passar um pouquinho aqui, ó. Não gosto de passar na testa, gente. Gosto de passar só aqui. Agora eu vou pegar aqui a minha esponjinha do mesmo lado que eu usei o... Pra passar a base, porque eu tô achando que esse corretivo é muito claro pra mim, né? Gente, olha como que a pele fica linda. Nossa, essa base é muito maravilhosa. Agora eu vou passar um pó, né? Pra gente selar a base, selar o corretivo. E o pó que vocês escolheram foi esse aqui da Becca. Esse aqui, ó. É um pozinho translúcido assim, gente. Olha, eu achei muito legal que tem essa telinha aqui, ó. E aí eu coloquei um pouquinho aqui na tampinha e vou colocar aqui e aqui também, ó. Bem devagarinho. Vou espalhando assim, ó. Aplicando, ó. E aí assim. E agora a gente vem, né, dando uma varridinha assim, ó. Olha isso, gente. Fica uma pele de porcelana com esse pó. Também dá pra espalhar com a esponjinha. Ó. Pegar a esponjinha, fazer assim, ó. E aí você aplica. Mas como eu já apliquei com o pincel. Nossa, tô colocando muito pó. Mas enfim. Pronto. Chega de pó por hoje. Agora vamos ao contorno. Eu amo fazer contorno, gente. E o contorno que vocês escolheram. Eu coloquei pra vocês ou esse da Ofra ou então esse daqui. E vocês escolheram esse aqui, gente. Vou usar esse pincel aqui da Wet n Wild. Olha, chanfradinho. E olha só, gente. Ele é bem pigmentado, esse contorno aqui, ó. Vou aplicar aqui, ó. Nesse ossinho aqui que a gente tem aqui no rosto. E aí já vou dando uma esfumadinha, ó. É bom a gente ir colocando aos poucos. E aí se precisar, se a gente sentir necessidade, a gente vai colocando mais. Se a gente já coloca muito de uma vez, depois fica complicado pra poder disfarçar, né, gente? Ó. Quem tem a testa pequena, coloca bem pouquinho aí, gente. Eu não gosto muito desse pincel, não. Vou usar esse aqui que é mais fofinho. Aí eu vou fazer do outro lado. E volto aqui pra gente passar o blush. O contorno no nariz é uma coisa muito séria, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vou pegar esse pincel assim, ó. Olha como que ele é. Ele é largo assim, mas aqui ele é mais estreito, mais fininho, né? Bate pra tirar o excesso, tá? E aí você vai fazer uma linha bem assim, olha, gente. Faz essa linha aqui. Cuidado, porque ela não pode sair torta. Porque senão você entorta o seu nariz, tá? E aí faz o outro lado também. Olha, gente, aqui ficou mais forte, né? E aí, gente, você faz o quê? Você vai dando... Vai afinando aí, à medida que você for vendo necessidade. Eu tô suando, meu bigode! Vou pegar esse pincel aqui que é mais fofinho. E, ó, vou aqui trabalhar nesse esfumado aqui do nariz. Gente, de blush, ó, eu dei a opção desse aqui, que é da Sigma. E esse aqui, que é da Milani, que é uma marca que a gente ama, porque eles têm esse capricho, gente. Olha esse, olha essa flor, essa rosa. Incrível. Vou aplicar aqui, né, gente? Sorria e aplica. Olha que lindo! Gente, olha que lindo, ó. Eu gosto de aplicar bem aqui, ó. Bem na bolinha. E aí vou levando um pouquinho assim pra trás. E agora tá usando muito blush, gente. Está, sim, em alta usar blush estilo chinelada na cara. Pronto, gente, ó. Tem algumas pessoas que ainda colocam um pouquinho aqui no nariz, mas eu não gosto, não. Eu gosto mesmo só aqui na bochechinha. Nossa, gente, eu amo blush. Amo, eu amo blush. Amo. Amores, uma coisa que a gente não pode esquecer na maquiagem é de passar uma sombra aqui, ó, abaixo dos cílios inferiores, tá? Olha só, eu passei o clarinho aqui. Olha a diferença que fica, gente. Eu usei essa aqui, a mesma... A segunda sombra que eu usei aqui na pálpebra, eu estou passando aqui, ó. Bem abaixo aqui da raiz dos cílios. Dando uma esfumada. Aumenta o olhar, gente. Olha só como é que fica. Um show de bola. Tá maravilhoso. Se você quiser, você pode passar um marrom mais escuro também. Eu vou deixar assim. E, amores, eu dei essas duas opções pra vocês escolherem pra mim. Ou esse gloss lindo, maravilhoso. Ou então, esse batom da Murphy. Ó. Batom vermelho, gente. E vocês escolheram esse aqui. E aí eu vou passar ele. Mas deixa eu falar pra vocês, já passei o rímel aqui nos cílios inferiores. E também dei uma leve contornada com o lápis de boca, né? Aqui na minha boca. Pra me ajudar, porque eu sou bem ruim pra passar batom. Confesso pra vocês. Eu tenho essa dificuldade, tá? Então, vou aplicar aqui agora. Primeira vez que eu estou testando. Não sei como que é a textura dele, né? Se ele é mais seco, se é... Vamos ver aqui, gente. Gente, não adiantou nada eu passar o lápis. Passei pra me ajudar, mas... Não resolveu muita coisa, não. Tô com dificuldade. Vou finalizar aqui e já volto. Porque senão eu vou demorar um ano gravando aqui, só aplicando esse batom. Batom aplicado. E olha o que eu usei pra me ajudar. Esse pincelzinho maravilhoso, gente. Ele é da Real Techniques. E ele me ajudou. Fui pegando aqui, fui consertando, fui aplicando. Esse batom é mate, tá? Só que eu estou gostando, porque ele parece que não é aquele mate que deixa a boca esturricada. Tô gostando bastante. E agora, gente, já temos aqui o Glamour. Tá faltando o quê? Tá faltando o brilho. E vocês? Entre esses dois aqui, ó. Vocês escolheram esse aqui, gente. O iluminador da Beca, que é simplesmente Maravigold. Olhem isso. Uau! Acho que eu peguei muito, hein? Acho que eu peguei muito. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Ó, vamos lá. Tcharam! Olha isso, Brasil. Gente do céu. Esse iluminador é um escândalo. É muito perfeito! Olha isso. Agora vamos aplicar do outro lado. Bater o pincel. Tentar pegar menos agora. Aqui, ó. Sem brilho. Com brilho. Sem brilho, com brilho. Sem brilho. Com brilho agora. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu, Fábio Lopes, não gosto muito. Principalmente no verão, quando tá quente, igual tá hoje. Não gosto de passar iluminador aqui no arco do cupido dos lábios. Por quê? Porque fica parecendo que o meu bigode tá todo suado, né, gente? Porque brilha, né? Então, não gosto. Não gosto de passar iluminador também na testa. Gosto da testa mate. Só quando é inverno, sei lá, que eu vou pra uma balada, aí sim eu passo, né, gente? Porque é um ambiente mais escuro. Mas se é de dia, nesse solão que tá aqui nesse calorzão, eu não gosto de passar aqui, não. Vocês viram que meu bigode já tava suando, né? Se eu passar brilho aqui, aí que vai suar mesmo. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar só um pouquinho. Vou passar um pouquinho aqui no pontinho do nariz. Ui, de leve, gente. Bem de leve. Nossa, gente, esse iluminador aqui, chocada. Ele é um luxo. E por último, gente, o nosso sprays de fixador de maquiagem. Esse daqui é muito famoso, né, da Urban Decay. É considerado o melhor. E aí, vocês escolheram este aqui, da Tarte. Vamos lá, então, aplicar esse... Como é que fala? Esse fixador aqui, gente. Tem que balançar bastante. Primeira vez que eu tô usando ele. Ele tem um cheirinho tão gostoso. E, ó, estou pronta, gente. Prontíssima. Olha só, essa maquiagem ficou bem uma maquiagem embalada, né? Olha isso! Que make é essa, Brasil? Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou falar sinceramente pra vocês. Gente, eu não gostei dessa sombra, não. Gente, não gostei dessa paleta. Pelo menos as cores que eu usei nessa make de hoje. Eu vou tentar fazer uma outra maquiagem com ela, com outras cores. Porque eu achei dificuldade pra poder esfumar as cores escuras, tá? Eu não gostei, gente. Essa paleta é tão linda, gente. Tão perfeita. Tarte, profissional. Não é suposto que ela está assim, gente. Mas eu vou tentar usar ela de novo, tá? E vamos ver se vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Na parte da tarde. Às de três e meia da tarde, tá? Então, ative o sininho pra você me acompanhar. Me acompanhe também no Instagram, que eu tô sempre por lá, tá bom? Dei uma sumidinha, mas é só porque eu peguei, né, gente? Fui testada positiva com o coronavírus. Mas, graças a Deus, já estou ótima. Estou de volta aqui à ativa. Então, me acompanhe por lá, gente. Estou apaixonada com essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado também. Se você reproduzir ela aí na sua casa, não se esqueça. Postar nos seus stories. Me marcar, porque eu quero ver, tá? Então, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, ó. E é isso, amores. Grande beijo. Só tão me vendo, né? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.